Você alguma vez já ouviu falar do ovo de sangue? Ninguém sabe ao certo como ela surgiu Ou se é possível trafitar ele As únicas informações que eu tenho estão nessa mensagem aqui Esse inscrito do canal falou Oi, Herd Eu encontrei esse ovo de sniffer Mas um aviso Não deixe ele quebrar Tá, eu tenho que confessar que essa mensagem é bem esquisita O porquê disso? Bom, e logo abaixo ele mandou essa imagem Bom, que dá pra gente perceber que realmente é um ovo Ah, tudo com sangue Quer dizer, eu não sei se isso daqui é sangue ou não Mas pelo menos é o que tá aparecendo Eu acabei perguntando pra ele como ele tinha conseguido esse ovo Se era algum mod ou algo do tipo E mano, ele só me respondeu com esse código gigante E depois ele nunca mais me respondeu Eu desconfio que esse número gigante que ele me mandou É uma seed do Minecraft Então vamos lá atacando esse mundo Bom, aparentemente não tem nada demais nesse mundo É até bonitinho e fofo Depois de pegar todos os itens necessários Eu fui atrás do ovo do sniffer Agora eu tenho aqui comigo o ovo de sniffer Só que, bem, tá bem estranho Ele não tá com sangue Bom, agora eu tenho uma ideia Eu vou tá fazendo aqui uma crushing table E eu tenho alguns itens vermelhos no meu inventário Bom, o que eu posso fazer é colocar coisas em volta Tá, isso daqui não deu certo Talvez com carne consiga Também não Tá, talvez faça mais sentido eu colocar tocha de stone Também não funcionou Ou então eu coloco flores Tá, isso daqui não vai dar certo Mas dentro do Minecraft tem essa opção Onde me mostra todo tipo de receita que eu posso fazer Mano, como que eu não pensei nisso daqui antes É só escrever ovo Ah, tá, não apareceu nada Ovo de sangue É, também não Como aquele player não me respondeu Fica bem difícil saber como que eu vou tá transformando ele em ovo de sangue Depois de uma rápida pesquisa Eu acabei encontrando esse site Onde tem um usuário falando o seguinte O Minecraft tem sangue? E aí, pessoal Alguém sabe eu falar se o Minecraft tem gráficos com sangue? Pô, pelo que eu tô percebendo Esse daqui é um fórum de quais que estão preocupados sobre o Minecraft E aqui o usuário falou Não, o Minecraft não tem sangue Só que o que me chamou atenção foi essa fala Mas existe uma rara chance de aparecer Quando você mata o mob Cara, eu nunca vi isso antes Porém eu acabei tendo uma ideia Onde ia cavar um buraco gigante Mais ou menos desse tamanho E bom, aqui do lado eu vou tá colocando alçapão Pra fazer uma trap pra mobs E bem aqui no meio da minha trap Eu vou colocar o ovo do Sniffer E a minha ideia é derrotar qualquer tipo de mob aqui dentro Uou, calma aí Aqui tem muito zumbi, cara Tá, eu tenho que achar uma maneira de derrubar eles aqui dentro Vem, vem, pode vir, pode vir todo mundo Isso, cai aí Pelo visto a minha trap tá funcionando Ah, o que que esse zumbi tá fazendo? Cara, por que que ele tá bem ali no cantinho Tipo, se escondendo? Bom, enfim, deixa isso pra lá O importante aqui mesmo é derrotar os mobs aqui dentro Tá, então vamos lá derrotar o nosso primeiro zumbi E... Bom, aparentemente o ovo tá normal Cara, o mais estranho é que eles estão todos concentrados aqui em cima Pô, eu não sei por qual motivo Mas eu vou continuar É, galera, pelo visto a minha estratégia não vai funcionar Eu tô literalmente derrotando muito, mas muito o mob E o que que tá acontecendo com esse ovo? Mas existe outra maneira da gente colocar dano dentro do Minecraft Bom, pra isso eu vou ter que entrar no criativo E a gente pesquisa aqui, ó Dano E é claro, a gente vai achar várias poções de dano Bom, o que eu posso fazer é simplesmente jogar a poção aqui em cima Tá, até agora não aconteceu nada Ah, aqui também não Tá, se eu jogar outra Não Tá, se três poções não deram certo Que tal a gente colocar muito mais? Bom, aqui do lado vai ter muito baú E todos esses baús vão estar recheados de poção de dano Bom, aqui embaixo eu coloco um funil E mais outro por aqui E agora a gente tem um sistema automático Agora colocando um pouco de redstone Colocando uma tocha bem aqui no meio Eu vou ter um sistema repetidor E com esse bug do Minecraft Eu consigo literalmente tá colocando muita, mas muita poção de dano Pô, calma aí Esse ovo é impressão minha Ou ele tá ficando rachado? Cara, ele tá ficando muito rachado Talvez eu tenha que acertar um pouco esse sistema Porque ele tá jogando muito mais, muito alto Uou, calma aí O que é aquilo? Galera, vocês estão vendo? Não, 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 não Calma aí Faga aqui o sistema Mano, não é possível Tá, eu sinceramente tô com muito medo de chegar perto Uou, mas calma aí Que barulho é esse? Galera, vocês estão escutando? Parece um barulho de coração batendo Seja lá o que for que tiver aqui dentro É muito, mas muito bizarro Mas eu tenho que testar isso Eu tenho que pegar meu machado e quebrar esse ovo Essa coisa mais bizarra que eu tô vendo Assista até o final pra ver o que aconteceu E pode ter certeza É muito assustador Pô, gente, que negócio é esse aqui, mano? Os pandas são criaturas fofas e adoráveis Isso daqui todo mundo sabe, né? Mas você já ouviu falar do panda sangrento? Essa daqui é uma página oficial do Minecraft sobre o panda O que ele gosta de comer Quais são as animações Ou então a personalidade dele Mas vindo nessa aba aqui de versões Existe a snapshot 19w39a Devido ao erro O modelo panda bebê está quebrado E, bom, tem algumas imagens Que a gente consegue ver que é bem bizarro De um lado dá o corpo dele E do outro, a cabeça Bom, a gente pode ver que tem mais e mais imagens sobre isso O que torna ainda muito mais bizarro Já estou aqui na versão correta Então a primeira coisa que eu vou fazer É, claro, criar um mundo Bom, querendo ou não Esse mundo tá carregando bem, mas bem rápido Tá, uma coisa que eu tô percebendo É que a minha renderização tá muito baixa Cara, calma aí Por que que ela tá em quatro? Eu vou tá aumentando isso daqui muito, viu? Bom, dessa maneira aqui tá perfeito Com um simples comando Eu já venho parar direto aqui no Majango E, é claro, eu consigo tá encontrando bastante Mas bastante pandas Mas, cara, até agora eu não encontrei nenhum bebê panda Tá, aqui tem uma galinha Aqui tem um panda Uou, uou, calma aí O que que é isso aqui? Cara, tem algo aqui dentro? Isso daqui é uma cabeça? Uou, uou, uou O que que tá acontecendo, cara? Tá, pelo visto Esse daqui é o bebê panda Uma coisa que vocês podem reparar Que a cabeça dele é muito grande Só que, cara, não fica no corpo Ela chega a ser extremamente bugada Bom, eu tenho que confessar Que isso daqui é bem, mas bem bizarro Eu nunca vi antes isso daqui dentro do Minecraft Eu nem sabia que tinha esse tal erro Bom, mas eu tenho aqui comigo Alguns itens vermelhos E será que eu posso tá transformando ele Nesse panda sangrento? Tá, com maçã eu não consigo alimentar Com carne crua também não E nem bife cru Bom, muito menos rosas E pelo visto daqui não vai tá funcionando Essa ideia aqui é inútil Bom, o melhor que eu posso fazer É criar um cercado E dentro desse cercado Vai ficar esse bebê Bom, pelo menos desse jeito A gente consegue observar melhor Bom, se eu der um tapa nele A gente consegue ver a cabeça Cara, isso daqui é muito bizarro Bom, dessa maneira eu posso ficar observando ele Pra ver se realmente vai surgir Esse panda sangrento ou não E se passou tanto tempo Que de dia já virou noite Então bora ver qual é que é Bom, se eu não me engano Eu fiz o cercado Ah, se liga só Eu fiz o cercado aqui Uou, uou, uou Calma aí Cadê o bebê panda? Não, calma aí Isso daqui não é possível Cara, será que ele bugou E entrou dentro da terra? Tá, eu tô quebrando os blocos aqui E realmente não tem nada Bom, e pelo menos aqui por perto É, também não Uou, calma aí É impressão Minha renderização diminuiu de novo Cara, se liga só Ela tá muito, mas muito baixa Eu tipo, não tô conseguindo ver nada Tá, deixa eu ver aqui nos gráficos E... Ué, abaixou de novo Tá, isso daqui é bem esquisito Mas, se liga só A única coisa que eu consegui estar encontrando É um panda E, enfim É um panda normal Mas ainda, pelo que eu tô percebendo Nenhum sinal daquele panda, bebê Ô, calma aí Tem, tem alguma coisa aqui Parada é essa que tá brilhando? Tá, tem blocos de pedra Ah, aqui do lado Mano, o que que é isso? Ah, tá, isso daqui é simplesmente um rio de lava Eu tenho que confessar que isso daqui me assustou um pouco, viu? Bom, eu já procurei várias e várias vezes E, infelizmente, eu acabei não encontrando nada Bom, talvez eu possa concluir que é totalmente fake Isso daqui não faz sentido nenhum Um panda sangrento Eu encontrei uma lenda muito assustadora Chamada Golem de Sangue Segundo essa história, tinha dois amigos que estavam jogando normalmente no Minecraft Quando eles decidiram criar um Golem de Ferro Mas depois eles perceberam coisas estranhas Como o segundo andar de sua casa em chamas Ou então uma sensação arrepiante de alguém ou alguma coisa estar atrás deles Bom, a única imagem que eu consigo é essa daqui E, bom, dá pra perceber que ela tá em uma péssima qualidade Mas dá pra notar uma criatura bem aqui no canto Bom, é claro, eu quero ver se isso daí realmente é verdade Olhando um pouco mais aqui nesse site Eu consigo estar encontrando esse usuário que falou que é na versão 1.16.5 E ele deixou até mesmo essa seed Em uma mensagem bem curiosa Tomem cuidado Então tudo que eu tenho que fazer é colocar essa seed Bom, vamos lá A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar um comando Que me leve direto pra uma vila Bom, aparentemente essa daqui é a vila mais próxima E, bom, eu quero ver se tem um Golem por aqui Ó, se liga só Aqui tem um Arongole A gente vai fazer alguns experimentos com ele mais tarde Bom, então eu venho aqui e pego uma enxada Semente de abóbora E também algumas farinhas de osso Isso porque a primeira coisa que aqueles players fizeram Foi uma plantação de abóbora Que é claro, tudo perto aqui dessa vila Então pra acelerar o processo Eu coloco aqui algumas farinhas Após fazer a plantação de abóbora Agora eu vou tá pegando aqui ferros E também a abóbora que acabou de crescer Bom, com isso eu vou tá fazendo nada mais nada menos Do que um Arongole Então agora a gente tem dois Arongoles aqui nessa vila E eu tenho que observar muito, mas muito bem ele E não é só o Arongole Porque a gente vai ter mais coisas Que vai ser Golems mortos Bloco sumindo E por algum motivo bastante flor vermelha Bom, eu sinceramente nessa parte Eu não entendi muito bem o porquê Bom, a única coisa que tem nessa vila São bastante flor, enfim, amarela E também azul, tipo assim, bastante mesmo Bom, já anoiteceu E até agora eu não vi nenhum sinal de diferente Bom, a plantação de abóbora tá aqui do lado O Arongole que a gente fez aparentemente tá tudo normal com ele Bom, aparentemente é só um Golem padrão E até agora nenhum bloco sumiu Pelo menos que eu tô vendo Uou, 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 uou Calma aí, que isso? Gente, vocês tão percebendo que tá faltando muito bloco nessa casa? Parece muito bloco mesmo Calma, será que tem outra casa? Tá, esse daqui aparentemente tá normal Ah, não, calma Alguma coisa tá acontecendo É sério, eu juro pra vocês Tá muito esquisito isso Peraí, por que que esse Arongole tá tudo ferido? Gente, isso daqui não faz o menor sentido Você pode achar que algum mob chegou aqui Mas não, não tem como Isso porque literalmente eu estou no Pacífico Não existe nenhum mob por aqui Agora, por que que esse Arongole tomou dano? Bom, em questão de flores vermelhas É, até agora eu não vi A única coisa que eu tô vendo É esse village Cara, por que que esse village tá muito, mas muito parado? Cara, ele tá parado olhando pro nada Bom, todo mundo sabe que de noite Os villages entram pra casa e deitam Não importa se você tá no Pacífico ou não Eles só vão deitar Agora, por que que esse village Ah, não tá se mexendo? Tá, pelo que eu sei Não tinha nada informando sobre um tal village Paradaço Inclusive, ele tá parado perto das flores E como eu falei, é bem estranho Porque tem uma cama com ninguém aqui dentro Que torna tudo isso daqui muito mais bizarro Calma aí, gente Eu tô reparando uma coisa aqui também Vocês estão vendo que tem bastante Mas, tipo assim, muitas flores vermelhas Bom, tem uma geração de flores vermelhas aqui do lado Só que vocês podem ver que são poucas Agora essa daqui tá muito esquisito Então é mais uma coisa que a gente pode riscar da nossa lista E a única coisa que vai faltar realmente São os golems morrendo Só que, enfim A gente sabe muito bem que os golems estão aqui na vila Ah, é Só que basta saber onde que eles estão Mano, cadê os golems dessa vila? Calma, tem algumas coisas aqui na frente Gente, isso daqui é muito, mas muito esquisito O fato de ter ferros e também flores duropadas Isso quer dizer que os golems morreram Eles literalmente morreram Não estão mais aqui Nossa, sério, isso daqui tá muito mais, muito assustador Mas o que torna muito mais esquisito É que não tem nenhum sinal daquele golem vermelho Mas até que faz muito sentido Até porque se a gente observar a imagem Ele tá longe de uma vila Ele tá num bioma, enfim, de árvores Numa floresta E bom, ainda mais Não tava de noite Tava de dia Então eu vou colocar o meu Minecraft de dia E é claro, eu vou direto pra uma floresta mais próxima que eu encontrar Ó, se liga só, gente Essa daqui é uma floresta muito, mais, muito grande Talvez a gente possa dar uma olhada por aqui O problema é que eu não tenho mais nenhuma pista Todas as pistas que a gente tinha Basicamente ficaram na vila Então, pelo visto, é só eu sair andando Aqui nessa floresta Ô, calma aí Parece que eu vi alguma coisa Calma aí, será que era esse porco? Mano, eu acho que eu tô começando a ficar maluco E eu confundi esse porco com o tal Arungolim Ó, aqui nessa floresta é bem curioso Porque a gente consegue estar encontrando bastante abóboras Mas, enfim, aparentemente elas também estão normais Nenhum sinal daquele golem de sangue Bom, então pelo visto eu fui enganado Não tem nada, é sério Eu pelo menos não vi Mas talvez você tenha visto Agora, finalmente, vamos saber o que aconteceu Tá, chegou a hora Finalmente Eu vou quebrar esse ovo, cara Deve ter alguma coisa aqui Então vamos lá É 3, 2, 1 e... É... O que que aconteceu com o meu Minecraft? Mano, deu erro Simplesmente o meu Minecraft deu erro Tô de volta aqui pro menu E eu tenho que entrar o mais rápido possível Pra ver qual é que é daquele ovo Ué, 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 ué Calma aí Eu nem cheguei a quebrar ele Ele tá bem aqui Bom, e se a gente olhar dessa maneira Ele tá totalmente normal E é claro, aquele barulho de coração parou Ué, eu vou entrar aqui no motospectador Pra ver se tem alguma coisa por aqui Tá, pelo que eu tô vendo Aqui embaixo não tem nada E aqui em cima, aparentemente Uou, uou, calma aí Tem um sniffer aqui E uma coisa que eu tô percebendo É que esse sniffer não tem nada diferente Ele tá normal Se liga só As cores dele estão normal Uou, uou, uou Calma aí O que que é isso? Não, 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 não Vocês viram o olho do sniffer? Calma Ele tá vindo na minha direção Mano, que bizarrice é essa? Tá, se eu pegar esse ovo e colocar... No chão? Ué Ué, calma Por que? Sumiu Sumiu Não, 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 não Cadê? Cadê as coisas? Mano, simplesmente sumiu Mas ainda a gente tem o... Sniffer? Tá, eu tenho que confessar que isso é muito bizarro Eu juro pra vocês Eu não sei o que aconteceu aqui Eu nunca vi isso daqui antes Mas eu confesso que não quero mais jogar nesse mundo